Sejam bem-vindos. Empresários e políticos reagem à criação da nova CPMF. Contribuição provisória sobre movimentações financeiras. O governo tenta negociar a aprovação de tributo com apoio à reforma tributária. O ministro Paulo Guedes já tentou por várias vezes ressuscitar a CPMF. É necessário dizer ao ministro que o nosso povo não consegue mais ou não tem mais nenhuma condição de pagar mais impostos do que já paga. Estamos no meio de uma pandemia. Vejam que em todo o país, milhares de brasileiros perderam a sua renda, perderam o seu emprego. E o governo criar mais um tributo, quer dizer, criar mais um imposto em meio a uma pandemia, é um contrassenso muito grande. O ministro já tentou várias vezes ressuscitar esta CPMF. E esta CPMF foi a causa da demissão de Marcos Sintra, que até dia desses deu entrevistas dizendo Olha, eu estava correto, eu fui demitido porque eu falei a verdade, porque eu disse que o governo estava tentando ressuscitar a CPMF. E quando se fala verdade, colocam a gente para fora. Estas são palavras do senhor Marcos Sintra, demitido do governo federal, porque disse que o ministro Paulo Guedes estava novamente com a intenção de criar ou ressuscitar a CPMF. Com outro nome, como se só mudando o nome, mudasse o imposto. O nosso povo, ministro, não consegue mais, não tem condição nenhuma de arcar com mais um imposto. A oferta do governo de um acordo para apoiar a reforma tributária na Câmara dos Deputados em troca da criação de um novo imposto nos moldes da CPMF provocou um movimento de reação de empresários contrários ao ressurgimento do tributo. Em outra frente, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, avisou a interlocutores que a criação do imposto dificilmente passará no Congresso Nacional. Essa também é a opinião do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A opinião do senador Davi Alcolumbre foi expressada em pelo menos duas conversas na semana que passou com o líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra, do MDB daqui de Pernambuco, e com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. O senador Márcio Bittar é o que ficou responsável pelo novo programa do governo federal, que provavelmente substituirá o Bolsa Família. Já tem até um nome previsto para o programa, não será mais Renda Brasil, provavelmente seja Renda Cidadã. O que me admira é que este nome, Renda Cidadã, já é usado por vários governadores aqui do país em programas sociais nos seus estados. A primeira ação contra a volta da CPMF veio na sexta-feira última do presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, O senhor Isaac Sidney, que alertou para o efeito negativo da criação do imposto para o crescimento e a retomada econômica depois da pandemia de Covid-19. Abro aspas para o senhor Isaac Sidney. Esse tipo de imposto teria forte impacto nas operações de crédito, sendo mais um entrave para reduzir o elevado custo do crédito no país. Fecho aspas. Foi o que ele disse. Deputados que participam das negociações também ouviram de outros empresários que uma campanha nacional deve ser criada contra a volta do imposto. Já se pensa em fazer uma campanha nacional contra a CPMF ou contra a ressuscitação, o ressurgimento da CPMF. Governo sabendo que a Câmara dos Deputados é contrária, através do seu presidente já disse que era. O Senado Federal também contrário, através do seu presidente já disse que era. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, dizendo que os bancos são contrários. Uma sociedade toda contra a criação deste imposto. Aí fica o senhor Paulo Guedes insistindo, batendo o pé, querendo colocar de goela abaixo dos brasileiros este famigerado imposto. O povo brasileiro, ministro, volto a repetir, não tem mais nenhuma condição de pagar nenhum outro imposto criado pelo governo federal, nem estadual, nem municipal. Nosso povo não suporta mais. É um contrassenso muito grande em meio a uma pandemia que ainda não tem data para terminar, querer criar um novo imposto para a população pagar. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.